O jeito que eu gosto de falar de amor depende de tudo que eu tô vivendo, realmente. Eu acho que a música é uma coisa muito pura pra gente tratar de maneira superficial, assim. É muito mais profundo, é muito mais forte do que isso. É coração pra coração, se não tiver isso, não tem nada. É muito mais profundo, é muito mais profundo. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. É muito mais profundo. 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 É muito mais profundo.